Fala aí galera, mais um vídeo aí para o canal, mais um vídeo de Dream League Soccer. Bom rapaziada, e no vídeo de hoje vou estar ensinando a vocês como upar seus jogadores da forma correta aqui no jogo, beleza galera? Bom, antes de mais nada, já quero avisar aqui que tem dois tipos de técnicos para upar jogadores de linha, né rapaziada? Para quem está começando no jogo não deve saber disso, mas temos dois tipos de técnicos para upar jogadores de linha. O goleiro só tem o técnico de goleiro, né? Mas nos jogadores de linha tem o técnico técnico e tem o técnico preparo físico rapaziada. O que que dá o técnico técnico? As estatísticas estão escritas ali embaixo. Controle de bola, distribuição que é o passe, tiro que é o chute, né? Finalização e a roubada que é a roubada de bola, né? O desarme. No técnico preparo físico as estatísticas são força, energia, energia para não cansar o jogador rapidamente, né? Então é importante. Velocidade e aceleração. Bom, e qual desses técnicos são o melhor, né? Para estar upando os jogadores? Depende, rapaziada. Depende de cada jogador. Por exemplo, se você vai colocar o seu jogador para atuar como ponta aqui, ó, como ponta, você vai precisar de velocidade, né? Porque o ponta ele faz profundidade. Se você for colocar o jogador para centroavante, você vai precisar de mais finalização. Se você for colocar um jogador aqui como, por exemplo, zagueiro, você precisa tanto de velocidade quanto de roubada de bola. Então, cada jogador depende, né? Cada jogador varia. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, rapaziada. Aqui na janela de transferências, já que todos os meus jogadores já estão upados, certo? Bom, galera, temos aqui o Ângel de Maria, rapaziada. Vocês podem ver que as estatísticas dele estão assim, ó. É 8,3 de velocidade, 8,4 de aceleração, 7,2 de energia, 8,4 de controle de bola, 6,2 de força, 5,7 de roubada de bola, 7,8 de passe e 8,3 de finalização. Bom, como que eu devo o pau de Maria? Vocês podem ver que ele é meia esquerda, né? Ele vai jogar ali na ponta pelo jogo, né? Pelo menos, se você quiser colocar ele pela ponta. Se quiser colocar ele ali pelo setor dele aqui do jogo, né? Vai que você queira colocar como centroavante. Se você quiser colocar como centroavante, você upa de outro jeito. Mas se você for colocar ele como ponta, como é a posição de origem aqui dele do jogo, você vai, primeiramente, focar ali na velocidade. Dá pra chegar tranquilo em 100 de velocidade, 100 de aceleração com o de Maria. Depois disso, você vai e foca na finalização, rapaziada. E eu acho que dá pra chegar a 100 de finalização com o de Maria. Porém, tem que ter muita sorte. Mas eu acho que dá pra ficar ali em torno de 90 de finalização ele. Mas agora eu vou dar outro exemplo, rapaziada. Você vê aqui o Javani Cabral. Jogador comum, 70 de over. Você pode ver que ele tem 8,8 de velocidade, tem 8,8 de aceleração. E a finalização dele, rapaziada, é 5,3. Apesar dele ser um ponta, a finalização dele está extremamente baixa. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão, primeiramente... Vocês vão aí, primeiramente, upar a finalização dele. Tenta deixar aí, pelo menos, 70 para a finalização ficar razoável dele. Porque com 50 de finalização, quando ele for chutar a bola, ele vai isolar. Dificilmente ele vai fazer o gol. Deixou 70 de finalização nele, você vai e tenta focar no vigor, né? Mas é aquilo, é aleatório, é estatística. Mas se você conseguir upar o vigor dele, vai ser muito bom. Porque velocidade e aceleração, ele tem bastante já pra uma cartinha comum. Vou dar outro exemplo agora, rapaziada, que é o Sulemana. Sulemana, né? Atacante, 86 de velocidade, 86 de aceleração, 63 de vigor, 70 de controle de bola, 61 de força, 21 de entrada, 58 de passada, 58 de passe e 65 de finalização. Bom, rapaziada, vocês podem ver que ele já tem uma boa velocidade, uma boa aceleração, certo? Ele é atacante. Então, vocês podem ver ali que a finalização dele e o controle de bola estão baixos. O que vocês vão fazer nele? Vocês vão upar ali finalização nele. Tenta chegar aí a 80 de finalização, pelo menos, no Sulemana, rapaziada. Atacante tem que ter pelo menos 80 de finalização, galera, beleza? Deixa eu ver se eu tenho um outro exemplo aqui. O Shaquiri, né? Shaquiri, vocês podem ver que ele já tem 80 de chute. A velocidade e aceleração dele é 7,4. Então, como é que vocês vão upar o Shaquiri? Vocês podem ver ali que ele é meia direita. Se vocês vão atuar aí pela ponta com o Shaquiri, upa o Shaquiri full velocidade, show? Temos outro exemplo aqui que é o Robertson, né? Lateral esquerdo, tem 80 de velocidade, 78 de aceleração, 7,7 de vigor, 7,8 de controle de bola, 7,9 de força, 80 de entrada, 79 de passe e 5,5 de finalização. Bom, vocês podem ver que a roubada de bola ali, que no caso é a entrada do Robertson, já é muito boa, rapaziada. Então, rapaziada, aqui no caso do Robertson, o que eu aconselho vocês, ao parem, ele seria full velocidade e aceleração. Até porque o lateral tem que ser rápido para poder acompanhar os pontas, né? Se os pontas vão ser full velocidade e aceleração, o lateral também tem que ter full velocidade e aceleração. Conseguiu bater ali 100 de velocidade, 100 de aceleração, ou 99, 98, que já não vai fazer tanta diferença. Aí vocês focam ali o resto, né? O que sobrar na entrada. Até porque tem uma boa entrada e uma boa roubada de bola também é muito bom, né? Mas agora vou dar um último exemplo para vocês, beleza, rapaziada? Mas antes de mais nada, gostaria de pedir aí o like de vocês para reforçar o vídeo, rapaziada. E avisar vocês que hoje não vai ter live por causa dos jogos da Libertadores. Porém, rapaziada, eu vou estar postando um vídeo aí. Vou estar voltando com o modo carreira jogador no FIFA 22 com o Vargas, beleza? Vou estar voltando com a série e vou estar postando umas 7 horas da noite, show? Então, vamos lá para o último exemplo. E vale ressaltar, rapaziada, que a jogabilidade do jogo, ela muda com o tempo, né? Então, às vezes, o que eu estou falando aqui pode não servir mais para o futuro. Por exemplo, na vez que eu upei aqui esses jogadores, por exemplo, De Bruyne, Messi, Neymar, eu upei eles logo no começo do jogo, rapaziada. E no começo do jogo era muito focado em velocidade o jogo. Era basicamente focado em velocidade o jogo. Hoje já não está mais assim, a velocidade já ficou um pouquinho defasada, né? Eles nerfaram bastante a velocidade. Até porque quando você está correndo com a bola, a vantagem sempre vai ser do jogador que está sem a bola. Show? Então, vamos lá. Transferências, heróis da Europa. O último exemplo aqui é o do Mendy, rapaziada. Vou dar aqui o último exemplo com o Mendy aqui. Vocês podem ver que ele está com 94 de velocidade e 93 de aceleração. Está com 84 de over. Está meio que upado, né? Mas digamos que você pegue ele assim. Só um exemplo, né? A velocidade de aceleração dele já é muito boa. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão dar um pouquinho ali de up para terminar um pouco a velocidade de aceleração dele. E para upar também um pouco do vigor, né? Para ele não ficar cansando. Depois, você taca tudo na força e na entrada ali, né? É claro que tem que ter sorte. Às vezes acaba pegando ali na finalização. Mas, como vai sobrar bastantes técnicos, rapaziada, daria tranquilamente para upar aquela força e aquela entrada para pelo menos 8 ou 7 de roubada de bola, né? Para pelo menos isso. Lembrando que o controle de bola para o lateral, rapaziada, não é tão importante. Mas também não pode ter um controle de bola muito baixo, né? Acho que 7 e 8 é bom. É um controle de bola bom aí para o lateral. O passe... Bom, o passe aqui no jogo, eu nunca senti tanta diferença aqui. Não é igual no FIFA. No FIFA, o passe é muito importante. Aqui no jogo, eu nunca senti tanta diferença. Eu consigo cruzar bolas de boa com o passe baixo, com o passe alto. Eu consigo tocar a bola de boa com o passe baixo, com o passe alto. Então, eu não sinto tanta diferença nisso, rapaziada. Beleza? Bom, mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem sugestões aí de mais vídeos que vocês querem, de tutoriais. Lembrando que na descrição do vídeo, rapaziada, tem vários tutoriais aí para quem está começando no jogo. Então, se você estiver terminando esse vídeo aqui, é só acessar a descrição do vídeo e ver qual tutorial vai agradar mais a você. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado a todos. Vou ficando por aqui. Valeu, fui e até o próximo vídeo.